Na feira de São Cristóvão, há trocas sentimentais, de olhares, amores e saudades, de extensos quintais. Na feira de São Cristóvão, há troca de informação do compadre que já morreu, da Rosinha que não casou, da Maria e do João. É na feira de São Cristóvão que se encontra um parente que acabou de chegar ao rio e foi trocar o passo no acalorado forró. Hoje no solo da vida, se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Para Coralina. 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 É bonitinho, né? 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 Na semana da manhã, faz o povo frutando Só com a bagunça, não está resolvendo o mundo de parar E então, se não derrubou os tempos no chão